Boa noite. Boa noite. Ministra da Cultura, Marta Suplicy, se demite e faz crítica à política econômica de Dilma. Bem, salão petista, Valdemar Costa Neto é liberado e vai cumprir pena em casa. Violência. Estudo mostra que uma pessoa é morta a cada 10 minutos no Brasil. Polícia divulga foto de motorista que atropelou 15 pessoas. Corpo encontrado dentro de um lago no Parque de Virapuera. Crescimento de dengue, febre e chikungunya. Põe autoridades em alerta. Polícia divulga foto de suspeito de ter atropelado 15 pessoas na zona norte de São Paulo. Ele continua foragido. Um pastor e um menino de 3 anos estão em estado grave. Segundo a polícia, Renan Bento da Silva, de 26 anos, tem passagens por roubo e porte de armas. O atropelamento aconteceu na noite de domingo na Vila Medeiros, zona norte da capital paulista. O veículo subiu na calçada e atropelou um grupo de 15 pessoas que saíam de um culto religioso. O motorista fugiu sem prestar socorro e mais duas pessoas estariam com ele. De acordo com testemunhas, o carro vinha em alta velocidade. Dentro do automóvel foram encontradas substâncias que podem ser drogas e um copo com a inscrição de uma marca de cerveja. A escalada da violência, um estudo, mostra que uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no Brasil. Esse e outros dados foram apresentados hoje em São Paulo durante a divulgação da 8ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. De um ano para cá, este condomínio na região da Barra Funda investiu cerca de R$ 70 mil para instalar câmeras de vídeo, cerca elétrica, alarmes, além de gastos com o treinamento dos funcionários. Tudo para tentar garantir a segurança dos mais de mil moradores. A gente tem que se preocupar muito com essa parte de manter quem está aqui dentro e evitar que os de fora entrem. O alto custo com a violência atinge toda a população. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou hoje um panorama nada favorável. Um dos dados divulgados pelo fórum revela o quanto a violência afeta economicamente o país. O custo da ineficiência em segurança chegou a R$ 258 bilhões em 2013, o que representa 5,4% do PIB. Dos R$ 258 bilhões, só R$ 65 bilhões são com políticas públicas de enfrentamento ao crime e à violência. Os outros R$ 190 bilhões são gastos decorrentes da violência e do crime. E com relação ao número de homicídios, segundo o relatório anual, a cada 10 minutos uma pessoa é assassinada no Brasil. No ano passado, foram 53.646 mortes violentas. São Paulo continua sendo o estado com a menor taxa de vítimas. O índice de homicídios no estado é de 10,8 para cada 100 mil habitantes, o que corresponde a menos da metade do índice nacional, que é de 25,2 mortes por 100 mil habitantes. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública acredita que é possível reduzir a taxa de homicídios no país em 65,5% até 2030. Você compatibilizar áreas das polícias militares, fixar metas de atuação conjunta, você fixar metas de controle das polícias, ou a gente integra nossos esforços, ou o nosso custo vai ser ainda maior e o prejuízo não é só econômico, sem dúvida nenhuma, é civilizatório. A polícia civil prende 11 integrantes de três quadrilhas diferentes, especializadas em roubos a bancos em São Paulo e região metropolitana. Numa ação rápida de cerca de quatro minutos, os bandidos entram na agência, arrombam a porta, levam o dinheiro e saem atirando. Dois vigilantes são baleados e o grupo foge. O caso aconteceu em 17 de outubro, dentro de uma agência bancária no CEA GESP, na zona oeste da capital. Pelas imagens das câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar os criminosos. Entre eles, o mecânico Nelson Fernandes Tavares, o psico, de 42 anos, que agora está preso. Além dele, outras 10 pessoas também foram detidas, entre quinta e sexta-feira da semana passada. Segundo a polícia, são três quadrilhas diferentes, mas todas especializadas em roubo a banco e explosões de caixas eletrônicos. Dos 11 presos, três foram liberados. Isso porque, apesar de identificados, detidos e autuados, vão responder apenas pelo crime de furto, o que não prevê detenção. Com isso, saíram pela porta da frente da delegacia, sem sequer pagar fiança. Para a polícia, uma falha da lei. Você surpreende três sujeitos com material para explosão ou para corte do caixa eletrônico e a prisão dele não pode ser decretada porque a legislação não autoriza, né? Porque, para todos os efeitos, ele não está roubando, ele está furtando. Então, ele vai permanecer na rua furtando o banco. Talvez, se você colocar ali um item a mais na legislação, de que quem se utilizar desses meios com explosão, ele terá uma pena maior e, portanto, não passível nem de fiança e nem de nenhum tipo de liberdade provisória. A polícia, que ainda procura outros sete criminosos, apreendeu com os detidos até agora dois fuzis, muita munição, pólvora, rojões, furadeira, martelo e uma dezena de ferramentas para arrombar caixas eletrônicos e cofres. Também conseguiu apreender capuz, boné e coletes à prova de bala. Nesta ação do dia 3 de outubro, os criminosos explodiram uma agência na Vila Santa Catarina, no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Só ficaram presos porque renderam um vigilante. O corpo de um homem é encontrado dentro de Lago, no Parque do Ibirapuera. A vítima ainda não foi identificada. O corpo de um homem, aparentemente jovem, sem documentos, foi encontrado no começo da tarde por agentes da Guarda Civil Metropolitana em um córrego do parque próximo à Ladeira da Preguiça. O local foi isolado para o trabalho da perícia. O caso será investigado pelo 36º Distrito Policial. A Polícia Civil de São Paulo substituiu dois delegados depois que dezenas de armas sumiram da sede do Grupo Armado de Repressão a Roubos, o Garra, na semana passada. O grupo é subordinado ao Departamento de Investigações Criminais, o DEIC. As substituições foram publicadas no Diário Oficial do último sábado. Ao todo, sumiram 90 armas da sede do Garra, no centro de São Paulo. 75 revólveres, 12 submetralhadoras e 3 fuzis. A falta desse armamento só foi percebida na semana passada. Desde então, a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública do Estado investigou o caso, mas ainda não sabe informar se esse material foi parar na mão de criminosos. O investigador foi preso e teria admitido a participação no desvio e falado também que contou com a ajuda de um amigo não policial para realizar essa tarefa. Dois delegados foram afastados por suspeita de envolvimento nesse caso. No último sábado, o diretor do Garra e também o diretor de operações especiais aqui do DEIC foram substituídos a pedido do governo. Marquise desaba na Rua Augusta e fere uma pessoa. A estrutura caiu da fachada de uma casa de eventos. Os pedaços de tijolos e concretos da Marquise ficaram espalhados pela calçada que foi bloqueada pela CT. Uma das faixas da Rua Augusta chegou a ser fechada para a circulação de veículos. A pedestre foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levada para o Hospital do Servidor Público Municipal Consciente. Ela fraturou o pé. Nível do sistema catareira registra queda após um começo de semana sem chuvas na região dos reservatórios. O índice registrado hoje pela Sabesp foi de 11,1% da capacidade, já contando com a segunda cota do volume morto. O nível do reservatório caiu 0,2 ponto percentual entre ontem e hoje. As chuvas do final de semana não foram suficientes para evitar as constantes quedas no nível do cantareira. Os sistemas Alto Tietê e Guarapiranga também tiveram quedas expressivas. Hoje o Alto Tietê está operando com apenas 8% da capacidade. Já o Guarapiranga registrou índice de 36%. A partir de amanhã, as chances de chuva aumentam aqui na capital paulista. Mas chuva forte mesmo só no final de semana, com a chegada de uma nova frente fria. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. A quarta-feira será ensolarada e quente em boa parte do estado. O predomínio é de sol e calor, mas por causa do aquecimento podem ocorrer pancadas rápidas de chuva. Apenas no oeste do estado, instabilidades deixam o céu nublado com chuva já pela manhã. Máxima de 31 graus em Marília. No centro-norte, máxima de 32 graus em Bauru e também em São Carlos. E no litoral, a máxima chega aos 27 graus. Amanhã, aqui na capital, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à noite. Máxima de 27. E tanto na quinta quanto na sexta, sol intercalado com o período de céu nublado e chuva a qualquer hora. Temperatura em queda, com máxima de 27 e 22 graus, respectivamente. O Ministério da Saúde investiga a febre chikungunya pelo país. Até o início do mês, foram registrados mais de 800 casos. Aqui em São Paulo, foram 23. Um mosquito conhecido dos brasileiros. É de Zegipte. Mas que começa a transmitir outra doença ainda desconhecida por aqui. A febre chikungunya. Os sintomas são os mesmos da dengue. Febre, dor de cabeça, em alguns casos conjuntivite, náuseas, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele e fadiga. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o vírus já foi identificado em 19 países, principalmente no Caribe, África e Ásia. O chikungunya é transmitido através da picada do mosquito e não há contágio entre humanos. Apesar das semelhanças com a dengue, a doença não é letal e os sintomas costumam durar de 3 a 10 dias. Essa dor articular pode durar dias, semanas, meses, eventualmente. Quem vai ter, qual vai ser a duração, é imprevisível. O pessoal, o acompanhamento é que vai dizer. Em São Paulo, já foram registrados, só este ano, 23 casos da doença. 13 deles são de haitianos infectados no Haiti. Por isso, o vírus ainda não circula livremente por São Paulo. Mesmo assim, a Missão Paz, que acolhe esses imigrantes na capital, já está se mobilizando para evitar um possível surto da doença. O padre Paolo Parisi, que coordena a missão, conta que a equipe vem recebendo treinamento para detectar rapidamente os sintomas, principalmente a febre. Nos últimos 5 ou 6 meses, tivemos 3, 4 casos de febre que nos assustaram. Quando fomos até o hospital e tudo, ficamos tranquilos porque se tratava de gripes, gripes muito fortes. Mesmo assim, a preocupação é grande. A proliferação do mosquito vetor, o mesmo da dengue, pode levar a um aumento da incidência da doença com a chegada do verão. Vai depender basicamente da temperatura, de quão quente vai ser esse verão e principalmente o quanto de chuva. Por quê? Porque quanto mais quente, quanto maior a quantidade de chuva, maior a população de mosquito. Comissão de Constituição e Justiça rejeita recurso e cassação de André Vargas irá a plenário. Vargas responde por quebra de decoro por ter usado um avião alugado pelo doleiro Alberto Youssef, preso na operação da Polícia Federal Lava Jato. Em agosto, o Conselho de Íntica aprovou o relatório que recomendou a cassação do mandato de Vargas. O deputado então recorreu à CCJ, sob a alegação de que o processo tramitou pelo Conselho de forma excessivamente politizada. Se a perda do mandato for aprovada no plenário por pelo menos 257 deputados, Vargas será enquadrado na lei da ficha limpa e ficará inelegível por oito anos. Ele deixou o PT e está sem partido. Valdemar Costa Neto é liberado para cumprir o restante da pena em casa. Hoje ele assinou um termo de compromisso na vara de execuções penais do Distrito Federal. Ex-presidente nacional do PR, Costa Neto, deixou o local acompanhado de um advogado. Ele não falou com a imprensa. O ex-deputado federal do PR foi condenado a sete anos e dez meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do mensalão petista. Valdemar Costa Neto foi preso em dezembro do ano passado. Ele cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal em regime semiaberto. Outros condenados no processo, como o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o ex-presidente do PT, José Genuíno, também cumprem pena em casa. Ministra da Cultura, Marta Suplicy, entrega carta de demissão ao Palácio do Planalto. No documento, ela fez uma crítica indireta à política econômica da presidente Dilma Rousseff. No texto, Marta escreveu esperar que, em seu segundo governo, Dilma escolha uma equipe econômica que resgate a confiança e credibilidade da atual administração. Ainda, segundo ela, os novos comandantes da economia, acima de tudo, devem estar comprometidos com o crescimento do país. Marta assumiu o Ministério da Cultura em setembro de 2012, no lugar de Ana de Holanda. Em troca, naquele ano, Marta se engajou na campanha de Fernando Haddad na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Com a saída, a petista volta para o Senado, onde tem mandato até 2018. Nos últimos meses, a relação de Dilma e Marta se desgastou. Marta seria uma das expoentes no movimento Volta Lula, que defendia a candidatura do ex-presidente na eleição deste ano, o que acabou gerando mal-estar com Dilma. A carta de demissão de Marta Suplicy surpreendeu a comitiva da presidente Dilma Rousseff, que chegou hoje à Doha, no Catar. A comitiva soube da carta ao desembarcar no país do Oriente Médio. Amanhã, a presidente deve se reunir com as autoridades locais e depois seguirá a viagem para a Austrália, onde participará do encontro do G20. Por enquanto, responde pela pasta da cultura a secretária executiva do MINC, Ana Cristina Wanzeller. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Todo mundo sabe o estilo de Dilma Rousseff, que ela não brinca em serviço. Primeiro, no começo do ano, numa festa de aniversário dela no Ministério, em São Paulo, ela, ao soprar as velhinhas, disseram, qual é o pedido que você vai fazer? Ela disse, Volta Lula! A partir daí, ela conquistou a simpatia da chefe e que ela aumentou essa simpatia, não participando da campanha. A Dilma chegou aí a Celso, que ela criou em São Paulo e ela não foi junto. Agora, ela se demite com a Dilma no exterior, protocola a carta no Palácio e uma carta que é veneno puro. Imagina ela dizer para a chefe que a chefe nomeie uma equipe independente, competente e comprovada, que resgate a confiança e a confiabilidade ao governo dela. Quer dizer, ela não tapa a brincadeira e fez ameaças. Mas, acontece que o Lula espesinhou a Marta e outros líderes do PT de São Paulo, escolhendo primeiro o Haddad, que ganhou, depois o Padilha, que perdeu, para serem seus candidatos a prefeito e a governador. A Marta não foi nem enxerada. No entanto, agora ela exprime um certo pensamento do Lula, que também já se tinha manifestado nos jornais hoje, através do coroinha do nosso Gilbertinho Carvalho, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Que fez críticas à chefe, à BBC do Brasil. Ora, todo mundo sabe que o Gilbertinho é o homem do Lula, na cúpula do governo, enquanto o Gilberto Carvalho estava, aliás, ele ainda está, mas não vai voltar, né? Quando começar o governo, ele não vai estar mais no governo. Lá na cúpula do governo, o Lula tinha lá o seu homem de confiança, né? Pois é, o primeiro o Gilberto, depois a Marta, estão revertendo aí uma velha, um velho mito da história, né? É o seguinte, dizem que as criaturas costumam trair os criadores. Ao trair a Dilma, o Lula já pode falar que nunca antes na história da humanidade, o criador é que está traindo a criatura. E tudo isso para garantir um lugar na sucessão em 2018, né? Se tudo correr bem, até lá, não é verdade? Pois é, quinta-feira estamos de volta direto ao assunto aqui, viu? Até lá! O governo propõe lei para abandonar a meta fiscal e envia ao Congresso o projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entre as razões estão o déficit nas contas públicas, os gastos com o processo eleitoral e a arrecadação modesta, motivada pelo baixo ritmo de crescimento da economia. Em nota, o Ministério do Planejamento informou que não está sendo fixada uma nova meta em termos numéricos para o ano, e sim um compromisso do governo com o máximo superávit primário. Ainda falta mais de um mês para o Natal, mas os papais noaéis já estão pensando no Natal do ano que vem. Para evitar excesso de horas trabalhadas nesta época do ano e a baixa remuneração, os bons velhinhos criaram uma associação e já pretendem montar um sindicato da categoria para 2015. Natal que é Natal, tem que ter Papai Noel. Esses três bons velhinhos trocaram a vida como bancários pela roupa vermelha e branca. O tecido é especial para não esquentar muito nesse calorão. O valor, R$ 800,00, o investimento que muitos deles tiram do próprio bolso. Para 2015, a proposta é criar um sindicato. A nossa associação está já se compondo exatamente dessa maneira, para que ela possa dar segurança, se por acaso um Papai Noel não pode vir, o outro cobre, o outro está disponível, cumprindo os horários legais trabalhistas. Há quatro anos, como Papai Noel, Gesualdo passou inclusive a incentivar a capacitação profissional. Afinal, o personagem dura o ano inteiro. Eu sou o Gesualdo da porta da minha casa para dentro. Da porta da minha casa para fora, eu sou o Papai Noel. Nesta época do ano, um Papai Noel de shopping pode faturar de R$ 5,00 a R$ 20,00. E esse valor pode ser ainda maior com a criação do sindicato da categoria. Por onde passa, Carlos faz a alegria, acredite, dos crescidinhos. Carol tem 17 anos e tirou sim uma foto. E sabe o que ela quer de presente de Natal? Dinheiro, muito dinheiro e muitas vendas. E passar no Enem, tem que passar no Enem. E não tem jeito. Papai Noel mexe com a imaginação de crianças e também de adultos. Mas ele também precisa descansar. E por isso, a ideia é de trabalhar apenas seis horas por dia e ter um dia de descanso na semana. Há dez anos, Davi começou fazendo ações beneficentes em hospitais e asilos. Hoje, aos 64 anos, sabe que o descanso é importante. Mas a alegria de trabalhar assim é muito maior. Você é comportada? Um poto bagunceira. Ah, meio bagunceira, ó. Tem que ficar de olho em você, ó. É cansativo, porém tem um detalhe. É muita alegria. Pra mim é só alegria. Eu acho importante, porque não tira os sonhos das crianças, né? Acho que ver o Papai Noel tanto pra mim quanto pra qualquer pessoa é um símbolo. Um símbolo do Natal, da paz, da união. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up the shoes of fun. A seguir, Papa Francisco cria a comissão que deverá julgar casos de pedofilia. Constrangimento na China. Putin coloca Charles sobre os ombros da primeira dama chinesa. A imagem foi censurada no país. Presidentes Barack Obama e Vladimir Putin se encontram várias vezes rapidamente durante a cúpula Ásia-Pacífico na China. Quando a cúpula foi aberta no grande centro de convenções nos arredores de Pequim, o presidente chinês Xi Jinping caminhou com Obama e Putin, cada um de um lado. Segundo a Casa Branca, foram três encontros durante o dia. Ao todo, eles conversaram por 15 a 20 minutos sobre temas sensíveis, como Irã, Síria e Ucrânia. Os contatos em Pequim foram descritos como tensos. As relações entre Washington e Moscou estão no pior patamar desde a Guerra Fria. Os dois líderes vão se cruzar novamente nesta semana na cúpula do G20 em Brisbane, na Austrália. Putin e Obama foram frios um com o outro, mas o presidente russo foi gentil com a mulher do presidente chinês e causou polêmica no país. Putin colocou um chale sobre os ombros de Peng Liyuan, enquanto o presidente e marido conversavam do outro lado com Barack Obama. Ela agradeceu o gesto, mas logo trocou o chale por um casaco. A imagem foi censurada na China, tradicionalmente conservadora no comportamento em público entre homens e mulheres. Na Coreia do Sul, é condenado a 36 anos de prisão o capitão da barca que naufragou, matando 304 pessoas, a maioria adolescentes. A corte sul-coreana considerou o capitão culpado de negligência porque abandonou a balsa sem prestar socorro aos passageiros. A promotoria pedia pena de morte. O engenheiro-chefe foi condenado a 30 anos. Os outros 13 tripulantes receberam penas que variam entre 5 e 20 anos de prisão. O naufrágio aconteceu em abril. Nove corpos ainda estão desaparecidos e as buscas foram encerradas. Na Índia, pelo menos oito mulheres morreram após cirurgia de esterilização promovida pelo governo de um estado do centro do país. Mais de 60 estão hospitalizadas, muitas delas em estado grave. Segundo testemunhas, 83 mulheres foram operadas num espaço de seis horas por um médico e um assistente. Os programas gratuitos de esterilização na Índia têm como objetivo controlar o crescimento demográfico. Médico americano curado do ebola recebe alta em Nova Iorque. Craig Spencer, que trabalhava para a Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras, se infectou ao cuidar de pacientes com ebola em Guiné. Ele foi o primeiro e único caso da doença em Nova Iorque. Agora não há mais nenhum paciente em tratamento nos Estados Unidos. Papa Francisco cria a comissão que deverá julgar casos de sacerdotes que tenham cometido delitos graves, entre eles a pedofilia. A decisão foi publicada hoje pela Secretaria de Estado do Vaticano. A comissão foi instituída no interior da Congregação para a Doutrina da Fé. O grupo será formado por sete bispos e cardeais, que serão indicados pelo Papa Francisco. O novo órgão será responsável para avaliar recursos envolvendo casos de pedofilia na Igreja. Além disso, o mesmo grupo deverá analisar delitos contra a Eucaristia. Na Polônia, manifestantes entram em confronto com a polícia na capital Varsóvia durante o desfile do Dia Nacional da Independência. Esse é o quarto ano seguido em que acontecem manifestações violentas durante as comemorações da independência no país. Alguns dos manifestantes estavam mascarados. Eles atiraram pedras e rojões nos policiais, que reagiram disparando um canhão de água. Os manifestantes que atacaram a polícia eram supostamente extremistas de direita. Mais de 200 pessoas foram presas, mas não há registro oficial de feridos. O feriado celebra a recuperação da independência da Polônia após a Primeira Guerra Mundial, em 1918. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Fong no Todo Seu. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, Lola Benvenuti quebra tabus numa entrevista polêmica em A Máquina. Assista agora, Todo Seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho